Eu estou aqui na Praia de Freixeiras, é município de Trairi, daqui a cidade de Trairi, é 11 km. E eles consideram que é a área metropolitana do Fortaleza. Então eu agora fui na cidade de Trairi, aí vim ter a Praia de Freixeiras, conheci aqui essa praia, que é o mais famoso que vem aqui da cidade de Trairi. Então eu estou aqui na cidade de Trairi, eu digo agora como a cidade de Trairi, aqui pertence ao mesmo que o Rio de Janeiro. Freixeiras, eu digo na cidade agora como o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, as fontes. Então já metade do Ceará eu estou aqui fazendo o Brasil, agora como a cidade, a cidade. E agora eu estou aqui na Praia de Freixeiras, que é uma cidade de Trairi. Eu estou aqui com a minha esposa, a japinha. Eu estou observando aqui a beleza na pele, como é lindo, eu estou falando. Eu estou aqui com a japinha, a japinha, a minha frente, que está aqui comigo, estamos feliz nesse passeio que nós estamos dando aqui nessa região aqui, vitorânea. Daqui a pouco eu vou voltar para o Trairi novamente, em seguida nós vamos para a cidade de Paraipaba, que é dormir em Paraipaba hoje. Sim, japinha, o que é que você está gostando aqui, está gostando aqui da praia de Freixeiras? Eu queria conhecer, né? Não, eu não conheci. Mas você está gostando da viagem? É a viagem, trabalho e passeio ao mesmo tempo, não é isso? Fazer essa aventura aqui nessa região aqui. Eu estou passando lá e fale a pena. Você já tinha andado aqui alguma vez? Não, não. Eu também não, primeira vez. Essas áreas aqui, nunca tinha andado em Fleixeiras, Trairi e em Paracuru, que a gente faz. É, eu daqui nós vamos mais três cidades, vai ser em Paraipaba, Paracuru e São Gonçalo do Amarul. Vamos aproveitar a viagem, eu conheci lá com o porto de Pecenha, aciderou os de Pecenha, vou passar em Pecenha amanhã. E hoje eu não quero dormir na Paraipaba. Pois é, eu falei, estou feliz daqui. Olha aqui, a brisa do mar. Muito linda aqui. Mas a gente vê aqui, ninguém vê um pé de pessoa aqui na praia. Eu esqueço que hoje é uma segunda-feira. Então, aqui é mais, um movimento mais é pela manhã e aos feriados, fim de semana, época de férias. É isso aqui. Quer dizer, aqui está aqui a brisa, lá, por exemplo. E aí, vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. oi que é muito bom aqui olha a maré aqui até que não é muito forte não tá vendo oi, já tem que ir oi, já tem que ir ao lado oi, já tem que ir ao lado oi, já tem que ir ao lado eu acho que é a gente vai estar com isso agora oi oi oi